Três pessoas foram presas, entre elas uma mulher de 18 anos, durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, em Governador Valadares. Mais de 15 mil reais estão entre os materiais apreendidos na ação policial, né? Deixa eu chamar o Miguel aqui. Ah, do que se trata esse dinheiro aí, Miguel? Já se sabe? Pois é, Nico, a polícia ainda está investigando a origem desse dinheiro, viu? Mas olha só, durante a abordagem, os três presos contaram para a Polícia Militar que saíram de São Mateus, no Espírito Santo, com destino a Governador Valadares. Um deles, o homem de 31 anos, contou que estava vindo para a casa de um parente. Só que aí a polícia perguntou quem era a pessoa e em qual bairro o parente mora. Ele não soube responder. Então, enquanto os outros militares faziam a busca, encontraram este valor aí, 15 mil reais, né? Mais precisamente, 15.240 reais. Diante disso, outra versão foi apresentada para a Polícia Militar Rodoviária. Aí eles disseram que duas pessoas desconhecidas, até então desconhecidas em São Mateus, deram a eles essa quantia para comprar uma moto aqui em Governador Valadares. Mas também disseram que não sabiam de quem iria adquirir o veículo. Aí a polícia já suspeitou. E além dos materiais, os aparelhos... Além do dinheiro, perdão, os aparelhos celulares, uma bucha e um cigarro de maconha foram apreendidos pelos policiais militares rodoviários. Só que existe a suspeita, Nico, por causa do histórico dos três. Já tem passagens por tráfico de drogas em São Mateus e outros crimes também. Existem duas possibilidades. Que esse dinheiro tenha sido resultado de algum golpe, de alguma fraude, ou outras pessoas teriam dado a eles esse dinheiro para buscar drogas aqui em Governador Valadares. Portanto, essas são as duas principais linhas de investigação, informações que estão no boletim de ocorrência da PM Rodoviária. É claro que os materiais foram apreendidos e os três encaminhados para a delegacia civil aqui da cidade. Nico? É, a gente pode andar com dinheiro, né, Miguel? Desde que a gente consiga comprovar, na medida que as autoridades pararem a gente na rua, porque a moeda é moeda nacional. Eu, como brasileira, posso carregar um valor X, né? Você pode conferir para mim, Lamonien, não sei se é 10 mil que eu posso andar com ele na mão aqui. Mas eu tenho que comprovar. Olha aí, o Lamonien sempre pesquisa. Só que você tem que mostrar. A polícia vai parar. Ô, cidadão, como é seu nome? Meu nome é Nicol Médio Feliz de Moro. Você morou onde? Eu moro aqui. Sério para onde? Então ele lá em Caratinga. Eu vou lá na casa do Miguel, eu quero dar os dinheiros para ele. Mas onde você arrumou os dinheiros? Aí, é 10 mil, acertei. Aí, eu saquei aqui, eu acabei de sacar na minha conta aqui, ó. Ah, ok, não, tranquilo. Beleza. Agora, 15 mil. Tá mais para uma pessoa só. Mas se tem três pessoas no carro, 5 mil pertencer a cada um, não. O problema ali é o contexto geral da ocorrência, né? Tem droga, tem mentira. Aí, é recolhido mesmo. É recolhido mesmo. Obrigado, viu, Miguel, pela informação.